Você que nos acompanha pela rádio, pela TV Câmara e também na internet, agora são 3 horas e 51 minutos, eu sou o Carlos Oliveira e a gente está transmitindo uma sessão de debate na tribuna agora, deputado Bira do Pindaré. Enquanto se fazia aquele debate intenso aqui sobre a reforma da Previdência, que eu tive a honra por coerência e firmeza de votar contra essa medida perversa que atinge a classe trabalhadora brasileira, enquanto a gente debatia esse assunto, na mesma semana, na quarta-feira passada, nós fizemos aqui um evento de instalação da Frente Parlamentar em defesa das comunidades quilombolas. É um marco para nós nessa legislatura, porque se trata de um segmento social extremamente importante e emblemático para o Brasil. São mais de 15 mil comunidades quilombolas espalhadas no território nacional. E menos de 10% dessas comunidades têm a certificação garantida pela Fundação Palmares, que é o representante legal do governo federal, que faz a certificação e reconhecimento dessas comunidades. Nós temos uma grande batalha pela frente, primeiro, de garantir a certificação das comunidades, segundo e mais importante, a titulação dos seus territórios, porque a Constituição Federal, no artigo 68 do ato das disposições transitórias, assegura esse direito. Desde 1988, as comunidades quilombolas têm o direito assegurado na Constituição de ter a titulação das suas terras. Infelizmente, até hoje, isso não é uma realidade em nosso país. E eu que sou do Maranhão, uma terra fortemente marcada pela presença de comunidades quilombolas remanescentes de população escravizada. Nós temos uma luta muito grande de garantir os direitos dessas comunidades, não só a titulação, mas também o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à infraestrutura, principalmente às estradas que interligam essas comunidades com as sedes do município. Nós também temos uma tarefa especial que é em relação ao município de Alcântara. Alcântara é o município onde está instalada a base espacial brasileira, que agora está sendo discutido aqui nessa Câmara Federal um acordo para uso dessa base entre o Brasil e os Estados Unidos da América. O que é importante destacar nesse tema? que nós não temos nada contra que o Brasil faça acordo com os Estados Unidos ou com a Rússia ou com a China, não importa o país. Temos nada contra isso, temos total acordo de que isso pode ser realizado. O que nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, é que as comunidades quilombolas sejam expulsas dos seus territórios. Essa é uma questão fundamental, porque o território pertence aos quilombolas. Então é preciso que haja um respeito à dignidade dos seres humanos e se garanta o mínimo de reconhecimento a esse povo. Por que não se faz um pacto de convivência entre a base e as comunidades quilombolas? Por que que se tem que se fazer deslocamentos forçados dessas comunidades para que a base possa funcionar? Esse é o erro do passado. Em 1983, quando a base foi instalada, se fizeram deslocamento das comunidades, fizeram mil promessas e nunca cumpriram. Jogaram as comunidades em agrovilas, até hoje, sequer essas comunidades têm o título das suas propriedades. Portanto, é preciso que haja respeito. Nós não somos contra nenhum tipo de empreendimento. Qualquer empreendimento que traga empregos, que traga progresso ao Brasil, nós somos a favor. Mas é preciso que a gente faça as coisas da maneira certa, que se respeite o direito das comunidades, o direito da população local e que se respeite também a questão ambiental. Até hoje não foi feito estudo de impacto ambiental em relação ao Alcântara. Então é preciso também que se respeite a Convenção 69 da OIT, que garante a consulta a qualquer das comunidades tradicionais em situações como essa. Por isso, essa frente parlamentar é tão importante, porque vai tratar desse tema, mas vai tratar de muitos outros espalhados no Brasil e que requer da nossa parte a mesma atenção. As comunidades quilombolas representam uma parte importante da história brasileira. É bom que se lembre que o Brasil... Sr. Presidente, o Brasil conviveu com 400 anos de escravidão e nós estamos até hoje lutando para superar as chagas, o ranço dessa escravidão. E nada mais correto e justo de que se começar reconhecendo o direito das comunidades quilombolas, que é uma marca muito forte e indelével da luta que foi a luta do povo negro contra a escravidão. Zumbi dos Palmares, Negro Cosme, Dandara e tantos outros lutadores que ousaram enfrentar os grilhões para garantir liberdade. Um bem jurídico fundamental para todo ser humano, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado Sr. Presidente. Obrigado.